Tema para a segunda dupla. Tiveste um anjo e uma estrela. Agora é de ter Deus e o Diabo. Ora, aí está. Pronto, para o Jorge Cunha e o Alexandre Martins. Tempo e música, meus senhores. Bom dia para todo o mundo. Bom dia para todo o mundo. Já bem sabês quem eu sou. Já bem sabês quem eu sou. Nesta grande final. Mais uma vez cá estou. Que atrás de ti eu já vou. Que atrás de ti eu já vou. Cada um sabe dos seus. Cada um sabe dos seus. Posso ficar com qualquer um. Mas eu sou seguidor de Deus. Na terra há muitos judeus. Na terra há muitos judeus. Olha nesta segunda parte. Olha nesta segunda parte. E venho com a espada pronta. Nesta hora do combate. Vou fazer a minha parte. Vou fazer a minha parte. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Eu gosto de ser um diabinho. Quando estou com a tua mulher. Cada um diz o que querem. Cada um diz o que querem. Sempre fui boa pessoa. Sempre fui boa pessoa. E tu és um diabo. Só por falares à toa. Nunca falas à toa. Deita quanto a meu amigo. Feliz é o que cobiça. Que feliz é o que cobiça. Deixavas de ser diabo. Se fosses mais vezes à missa. Tu deixa de ser na missa. Que quando eu ouço uma concertina. E eu paro e tiro o chapéu. E paro e tiro o chapéu. E eu também gosto de Deus. Que eu paro e tiro o chapéu. E quando estou com a tua mulher. Também gosto de a levar ao céu. Não vou-me, não vou-me, não vou-me, não vou-me, não vou-te dizer cantador. Vou-te dizer cantador. Espero que nunca sofras. Meu amigo dessa dor. Sempre fui um cantador. E o deus e o diabo. Quem escorrega cai de cu. Quem escorrega cai de cu. E o diabo da minha família. Oh meu raio és tu. Mas galinha não é peru. Mas galinha não é peru. Que eu não posso estar calado. Que eu não posso estar calado. Mas olha que tu para diabo. Estavas bem representado. Já vos vou dizer porquê. Porque o ambiente nunca refiça. É que és parecido com ele. Com os corninhos na cabeça. Há quem sem querer adormir-se. Há quem sem querer adormir-se. Nunca vive na miséria. Nunca vive na miséria. Faço as portas à medida. Porque tenho mulher séria. Não é uma coisa miséria. O deus e o diabo. Há o pequeno e o maior. Há o pequeno e o maior. E agradeço mais a Deus. Para cada vez seres melhor. No meio da dança, a folclore. Na hora de acabar. Sou cristão, não sou judeu. Sou cristão, não sou judeu. Que eu ouço e é um pacatequese. E sou um menino de Deus. Obrigada. Obrigada Jorge Cunha e Alexandre Martins.